Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos com um jogo novo trata-se de Clã Folk Marcelo o que que é Clã Folk bom o jogo ele já mostra ele para gente ele mais ou menos o que ele é né Clã Folk é ambientado na Escócia dos anos 1300 ou seja né medieval você acompanhará um clã tentando se estabelecer e um pequeno feudo tá esse é né é a descrição geral do jogo mas o que que ele é em jogabilidade bom ele é um vamos dizer assim um gerenciador né de bases né feudais de clã feudal né muito parecido com reward em termos visuais não é muito parecido com reward mas sem o combate tá sem o combate na por enquanto pelo menos ainda não tem combate aqui na tela inicial estamos na versão 0.235 ele mostra aqui o que que tá no no roadmap do jogo aqui ó então mais para frente no jogo a mobília colheita hidromel bicho de estimação blueprint ó modo de planejamento mais plantações mais comidas tal e ali mais para baixo um pouco ali ele disse que em breve né teremos impostos roubo itens perdidos diplomacia pragas doenças bandidos refugiados e recrutamento digamos que ele tá bem confiante né nas próximas atualizações né do jogo então vamos esse jogo aqui caiu no meu radar tá vocês acham que eu não presta atenção no que vocês me sugerem para trazer para o canal mas eu tô sempre ali antenado tá eu vou lá dou uma olhadinha no jogo ver se é interessante ver se faz realmente sentido trazer para o canal aqui para o que a gente joga né e eu acho que clã folk é interessante nesse sentido tá o jogo está atualmente eu acho que o valor dele ele está em early access tá e se eu não me engano acho que ele está 40 reais se não me engano tá eu tô jogando jogando ele através de uma aqui tá eu recebi uma aqui então é mas eu acredito que o preço do jogo está 40 reais tá bom vamos lá sem mais falatórios é vamos iniciar aqui um novo jogo tá aqui no início aqui ele te dá algumas sugestões de configuração de mundo e ele é dividido basicamente é em lagos montanhas florestas campina e vida selvagem e aqui você vai né aleatorizando a CID do jogo não faz muita diferença você mudar isso aqui tá porque quando você clica aqui em construir mundo ele já te mostra todo o mapa que foi gerado com essa configuração que você fez e você pode gerar esse mapa novamente a qualquer momento então ele mostra aqui que aquela semente que eu escolhi com as configurações de mapa 0000 tá é vai ficar dessa forma que isso aqui é exatamente o mapa que a gente vai ter tá para para sobreviver colocar aqui novo mapa e aqui você começa com três pontos disponíveis para distribuir em lagos montanhas floresta campina e vida selvagem tá eu não vou mexer em nada aqui só vou dar mais uma aleatorizada aqui não vou mexer em nada que a gente vai jogar no modo padrão né igual sempre faz na apresentação do jogo né então eu não vou distribuir ponto nenhum vou deixar tudo no zero aqui para a gente ver como é que ficou não construir um novo mundo pronto tá aqui ele mostra aqui ó foi um lago gigante aqui em cima aqui ó é se você tirar esse sombriador aqui ele mostra é mais detalhadamente o que que é exatamente que tem na tela tá porque se você deixar sombreado é que você consegue ter uma noção melhor do que que é no mapa depois que você já jogou uma vez tá mas a primeira vez que você joga você não faz a mínima ideia do que que é cada coisa dessa aqui no mapa mas depois você começa a pegar o de algum jeito tá depois disso vamos fundar o nosso clã tá aqui em cima são os brasões de clãs tá escoceses é para quem não sabe né o Mac né Mac McCloud McIntosh McKenzie McDowell McDonald né inclusive o Ronald McDonald ele aí são clãs tá são clãs e fora isso tem outros clãs aqui em cima aqui mas todos são de origem em escoce é escocesa mesmo é celta achava que era celta mas tudo bem escocês tá é aqui em cima aqui numa ponta nós temos Bruce e na outra ponto nós temos Wallace quem entendeu essa referência coloca aí nos comentários apesar de historicamente não ser verdade né se eu não me engano historicamente não é verdade que o o Robert de Bruce traiu William Wallace tá é tem uma referência interessante aqui do filme aqui tá o Robert de Bruce o clã Bruce numa ponta e o clã Wallace na outra né então vamos jogar de Wallace tá não faz diferença tá escolher esse por enquanto no jogo não faz diferença nenhuma tá escolher o clã e aqui nós temos três opções de jogo já pré-determinadas tá um novo começo que é o recomendado tá pastores de ovelha que é o modo difícil e órfãos que é o modo muito difícil né que é o desafiador beleza Qual que é a diferença entre entre esses três modos aqui no órfãos a gente vai começar com três jovens tá e três bebês né no pastores de ovelha a gente começa com dois adultos já né dois adultos já pré-estabelecidos um bebê e várias ovelhas né algumas cabras tal machos e fêmeas né então já começa ali com um clã um pouco menor né mas com vários é com vários animais já desde o início né e o modo padrão de jogo né que é o recomendado que é o inicial que a gente começa aqui no com dois idosos né os 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 membros principais do clã né que é o William e a Florence né que esse aqui é o próprio William Wallace né provavelmente é inclusive deixa eu ver se o Bruce é o Robert não ficou como William de peraí deixa eu agora fiquei curioso no novo começo não morrer que você é legal se fosse o Robert né deixa eu clicar aqui de novo voltar e se eu entrar de novo a mudou não é mais o William legal tias tinha ficado William Wallace né e eu fui e tirei mas tudo bem né no começo recomendado começamos com dois idosos né já ali no no finalzinho da vida né o Roshon e a Épric e aí nossa quase Jana em quase Jana e aí os dois adultos né que são os filhos deles é meio estranho né isso aqui porque no caso eles seriam irmãos né de onde veio Samuel né ou a Jana de onde eles vieram é ficou estranho isso aqui e eles têm filhos né que são um casal de jovens né uma menina e um menino é isso é uma menina e um menino e um bebê né menina uma menininha tá então esse é o novo modo de jogo recomendado você pode a qualquer momento mudar as configurações tá no modo recomendado você fica ali só com 20 de dinheiro disponível esse dinheiro ele é utilizado para comércio no jogo tá pelo menos por enquanto eu não entrei muito nessa parte do jogo não do comércio tá mas durante a gameplay eu vou falar eu vou falando isso aí para vocês tá E aqui tem um modo personalizado onde você você cria o seu clã do zero tá você tem dois mil ali de dinheiro para criar seu clã do zero então conforme eu for criando aqui ó tá vendo ele vai é ele vai me dando opções mais para baixo então beleza criei dois bebês aqui aí se eu passar o tempo eles vão para jovens e quando eu passo o tempo eu gasto dinheiro tá eles vão para jovens e aí eu consigo passar o tempo de novo a mais duas vezes ela eles vão para adultos ó e aí você consegue ir montando o seu clã da maneira que você quiser você pode casar os dois ó casar não né na verdade você casa eles separados aí você pode começar com por exemplo dois casais de adultos e aqui você pode escolher quais filhos eles vão ter ó esse aqui tiveram um casal esse aqui também tinha um casal e a gente poderia começar assim tá dois casais de adultos e dois casais de é de bebês beleza mas não é esse o caso vamos para o modo padrão você já entenderam que dá para montar tudo que você quiser né Inclusive você pode dar um não é um refresh aqui para mudar o que o que foi selecionado aqui de cada um por exemplo o a Elizabeth ela é otimista são os traços tá o Simon tem metabolismo lento tá ele tem menos 10% velocidade de movimento mas ele também consome menos comida ó o Jonat tem metabolismo lento e medo do escuro o Rio e tem medo do escuro é saudável e é cansável acho que não seria a tradução correta né mas tudo bem e o bebê tem medo do escuro por exemplo não gostei desses traços é besteira né recarregar aqui porque eu vou gastar dinheiro tá para dar um reload aqui para pegar traços menor é melhor voltar e gerar de novo tá é melhor voltar aí ó por exemplo aqui ó tá vendo eles ficaram sem entrar não o bebê tem medo do escuro bebê tem um medo do escuro no início não é um bom um bom traço tá e pior que ele fica repetindo toda hora né pronto rolei aqui até conseguir uns traços melhores ou sem traços né e o máximo que eu consegui aqui foi o bebê com medo de escuro eu posso até rolar aqui o bebê novamente para tentar tirar esse medo do escuro mas acho que não vai ter necessidade não porque eu quero começar comprando aqui ó uma carninha defumada ali ó vinte carne é cinco carne defumada na verdade vinte carne defumada né E aí eu começo ali com 40 carne de fumo é quarenta carne defumada vezes cinco são vinte né vinte carnes e e dez é cogumelos não sei não entendi direito porque que tá vinte aqui dez aqui bom enfim e aí começamos ali com galo né e galinhas aqui é o preço pô entendi agora aqui é o preço só é vinte é o preço que eu paguei por cinco carne defumada tá e aqui é o preço por exemplo das galinhas o galo os machos tá sempre são mais baratos que as fêmeas tá então por exemplo tem um galo e duas galinhas ao preço da galinha 75 então se eu tirar uma galinha eu fico com 75 de volta de volta mas eu vou deixar no modo padrão aqui tá então basicamente é isso tá tem vários traços várias coisas não vou ficar entrando nesses detalhes vocês entenderam né que dá para montar seu clã inicial aí entre aspas da maneira como você quiser cada personagem tem ali os seus traços e suas habilidades né do que que eles gostam de fazer ou não tá lembrando que os jovens ganham experiência muito mais rápido tá eles têm um multiplicador de experiência muito melhor então enquanto eles são jovens é o melhor tempo para eles aprender para eles ficarem bons em determinadas tarefas porque depois que eles vão para a fase adulta tá eles ganham experiência aí de maneira normal beleza vamos iniciar um novo clã e aí o jogo já te lança lá no meio da bagunça dá uma pausa aqui né para apresentar a HUD para vocês como sempre né do lado esquerdo superior aqui nós temos informações de terreno tá então toda vez que eu eu passo o mouse em cima de um determinada coisa ele mostra informações sobre essa coisa que o mouse tá passando em cima então por exemplo ali sempre ele mostra o ano né a estação que tá o período do dia a temperatura e as coordenadas tá e a iluminação isso sempre vai ser padrão em qualquer lugar que eu eu passo passar ele sempre vai estar mostrando essas informações depois da iluminação aí sim começa as informações do terreno então por exemplo aqui ó é um arbusto de bagas tá ele tem 10 gais ali para extrair tem bagas para coletar está no solo ele dá uma velocidade de movimento de 43 por cento se passar em cima dele então cai a velocidade de movimento né é e ali mais para baixo ali informações sobre o terreno né como é que tá a umidade fertilização a taxa de crescimento disso aqui e com o suscetível ele é a pegar fogo tá então como eu falei bem parecido aí com o reward nesse aspecto visual o jogo né muito parecido mesmo né inclusive é eu posso dizer que é um reward sem o combate e com o mod de família né aquele mod que tem os bebês no reward e o mod de higiene né porque aqui também tem que lavar as mãos tem que usar banheiro tá então eu acho que é um reward aí com esses dois mod ficou ficou bem legal o jogo é bacana até quando a gente fala que parece com o jogo tá não é falando mal isso não é mal tá é são ótimas referências por buscar referências em reward para mim é ótimo tá então é basicamente é isso aqui no jogo e tem a parte também de o mod de hospedaria se eu não me engano o reward também podemos dizer mas enfim vamos lá aqui em cima aqui é o nosso inventário né que a gente tem disponível fica sempre visível aqui tá se você apertar o botão direito você tira dali a visualização não mostra mais tá mas não tem problema tirar dali aqui em cima informações de visualização tá são camadas do é de água de fertilização temperatura tal tá felicidade tá então aqui em cima são várias camadas aqui a velocidade do jogo né no momento está pausado um dois e três aqui eu mudo a velocidade aqui tá e o espaço é a pausa aqui na lateral direita são notificações tá do que que pauta do que pode ser feito aqui são as notificações do jogo aqui na parte inferior esquerda tá menu selecionar mostra todos os membros do clã e o que que eles estão fazendo no momento no momento estão todos de tempo livre mesmo de construções tudo que pode ser construído né telhados paredes pisos menu de objetos por enquanto não vai ter muita coisa disponível porque é as coisas vão liberando conforme você vai pegando o material já já eu explico isso tá menu de serviços também não tem muita coisa ali disponível inventário que é o que nós temos disponível no momento nada no momento né não tem nada em inventário nenhum é isso que eu quis dizer né lista de tarefas o que tem para ser feito por eles normalmente vai aparecer no numerozinho aqui conforme vai aumentando a quantidade de tarefas e as ideias né as ideias que que são as ideias é a da pesquisa então no jogo ele tem uma característica muito interessante de pesquisa que é a seguinte para você descobrir algo novo você tem que pegar uma certa quantidade de recursos para que libere essa ideia tá então por exemplo se eu quiser plantar o arbusto de bagas eu tenho que coletar sem bagas lá tá vendo se eu quiser fazer uma cerca uma cerca de pedra solta eu tenho que coletar sem pedras se eu coletar 200 galhos e assim por diante então conforme eu vou coletando o material eu vou liberando novas ideias e essas ideias vão me dando novas ideias tá então eu só consigo ver o que tem para liberar se eu liberar o que tiver antes tá então é dessa forma que o jogo avança beleza aqui aqui que são as habilidades menu de habilidades é prioridades tá esse aqui é o menu de prioridades então aqui já inicialmente eu vou configurar aqui as prioridades dele mais ou menos espera aí que eu já volto e explico pronto fiz aqui minhas configurações básicas aqui de prioridade e como é que funciona isso aqui bom de cima para baixo né a maior prioridade para a menor prioridade que que eu fiz aqui eu vou proibir né o que eles ficam tristes ao executar tá vendo aqui ó tem um rostinho triste ali do lado aqui ó quer dizer que é eles ficam tristes quando eles fazem essa tarefa tá então cada um tem uma tarefa que eles não gostam de fazer então já removi aqui apertando xizinho aqui ó a prioridade e joguei lá para baixo tá então são essas tarefas aqui que eles não fazem tá e aí as demais tarefas conforme você vai clicando por exemplo aqui a tarefa de medicina ó medicina inclui cuidar dos bebês tá é inclui cuidar de bebê a medicina então é normalmente você coloca como prioridade mais alta mas é que como nós temos dois bons cuidadores eu coloquei o vovôzão lá o George lá no topo né da do cuidar então ele sempre vai tá querendo cuidar reparem que nós temos uma mãe aqui negligente né que não gosta de cuidados tá então ela não vai cuidar do bebê tá a mãe não vai cuidar os irmãos vão pai vai a avó vou mas a mãe não tá nem aí tá e aí reparos conforme você vai clicando você vai mostrando é a habilidade de cada um como cada um se porta com determinada habilidade e aí você vai escolhendo o que é melhor para você aí tá eu fui eu defini aqui mais ou menos uma algumas prioridades aqui lembrando que os mais jovens aprendem mais rápido tá então os mais jovens eles geralmente vem com um ponto de experiência em cada coisa tá e aí eles aprendem muito mais rápido os os adultos eles eles vêm com dois ou três pontos parece que é isso né pode chegar a quatro se eles tiverem multiplicadores e os mais velhos aqui né os vovôs aqui eles já vem com bastante ponto né ou seja já vem bem mais mais experientes né determinadas tarefas por exemplo a vovó eu fã aqui ela tem cinco de colheita e ela ainda gosta para caramba de fazer colheita então é dessa forma tá então os mais jovens vem com menos pontos e aprendem mais rápido os adultos são ali o meio termo né e os vovôs né são os que vem com mais ponto tá basicamente é isso não tem muito ser explicado aqui porque essas tarefas eles vão desenvolver eles vão aumentando conforme eles vão desenvolvendo então se você quer que alguém seja muito bom em determinada tarefa você pega ele ali como jovem né e você coloca ele para executar essa tarefa o máximo que você puder enquanto ele for jovem se ele tiver ainda por cima o rostinho ali de que fica contente executando essa tarefa melhor ainda mas se você quiser que ele seja muito bom nisso você foca só nisso em alguém jovem que ele vai ganhar muito mais experiência e aí quando ele chegar na vida adulta né ele vai perder esse bônus de experiência ganha mas ele já vai tá top ali na habilidade tá basicamente isso eu achei uma mecânica bem interessante isso né de mudar o ganho de experiência conforme a idade né os mais jovens aprendem mais rápido daí assim por dia os mais velhos já vem com mais pontos é bem interessante tá ainda falando sobre os a população né o clã né em geral é eles têm uma idade a o tempo que eles ficam vivos né varia entre 5 e 7 anos do jogo tá eu não sei exatamente quanto tempo dá mas eu não me engano é algo entre 205 acho que é algo mais ou menos 250 dias de jogo tá 250 dias de jogo ó eu joguei um tempo um outro save aqui eu acho que deu mais de cinco horas de jogo e eu acho que eu não cheguei no dia 20 tá então realmente os dias são e eu joguei meio que acelerado tá então não é um jogo que é rápido não que os dias passam então é 250 dias aí é bem demorado tá e eu não cheguei no inverno tá o máximo que eu cheguei foi no outono porque que eu frisei esse negócio de não cheguei no inverno porque é é um jogo de jogador contra ambiente né o famoso PV né ou seja você tem que ficar vivo lutando contra os intempéries né do mapa então conforme vai passando os dias mais próximo você chega do inverno e aí as condições de sobrevivência ficam muito extremas ficam rigorosas esse é o desafio do jogo tá passar pelo inverno basicamente isso beleza aqui a árvore genealógica né mostra lá aquelas informações iniciais tá e aqui informações do clã por enquanto nós não temos nenhum outro clã conhecido eles ficam ali como desconhecido beleza aqui mais para frente também vamos falar um pouco mais a respeito aqui a minha renda atual quanto eu tenho de dinheiro no caso zero né que a gente usa para comprar coisas de comerciantes ou vender coisas eu não cheguei a conseguir vender nem comprar nada para falar a verdade viu é verdade pensando agora não fiz nada disso aqui o trabalho né como é que tá a situação de trabalho atualmente eles estão no não tem ainda agenda né para você determinar exatamente aonde cada um vai trabalhar onde cada um vai dormir provavelmente isso vai entrar no jogo depois tá mas por enquanto não tem por enquanto é fixo eles trabalham durante o dia descansam dormem aqui acorda no outro dia e vida que segue tá por enquanto é assim é aqui os dias disponíveis de comida que eu tenho eu tenho um dia de comida disponível aqui embaixo são é automações né se você quer que a colheita seja automática você quer que o replantio seja automático fertilização automática regagem automática e combate a incêndio automático tá tudo ligado aqui tá e aqui são dois botões para resetar as prioridades tanto de trabalho quanto de estoque tá quando você mexe muito ali nas suas é prioridades de trabalho já já nós vamos eu vou mostrar para vocês e nas suas prioridades de estoque você clica nesse botão volta tudo para o padrão tá esses dois botões aqui reseta tudo para o padrão beleza tá apresentada a rede se eu afastar aqui o mapa vocês conseguem ver aquele mapa inteiro da geração de mundo o jogo sempre te joga para perto de água no início tá então é geralmente você vai spawnar próximo de um lago muito provavelmente e por que isso porque você depende da água para sobreviver é claro né de água e de comida dificilmente você vai ter problema com água durante o verão e o outono mas quando chega o inverno a água é um problema do jogo só que quando a gente chegar lá a gente vê isso né por enquanto vamos vamos nos ater aqui ao início do jogo como eu falei lá no começo né quando eu comecei a explicar essa rand aqui lateral aqui ela mostra para gente é avisos do que falta né então ele tá faltando ele tá faltando ele tá falando ali que a gente tem sete camas ó precisa de mais camas ó zero de sete então vou clicar aqui na cama e ele já me joga direto para o menu onde ele constrói objetos ó tá vendo objetos necessidades básicas área de dormir aí eu vou clicar aqui ó e vou determinar sete camas para eles a um dois três quatro cinco seis opa seis sete camas sete locais de dormir né não são camas né são locais de dormir beleza supri essa necessidade agora que que mais que ele fala ó eu preciso de água eu preciso pelo menos dois spots de água né para eles beberem água então eu clico aqui ele já me joga direto ali para a área de beber e eu determino esses dois pontos aqui por exemplo e aí já some ali a necessidade de água e aí eu clico aqui agora precisa de mais limpeza né porque eles precisam se limpar e aí qual que vai ser minha área de banho eu clico aqui e falo para eles vocês vão tomar banho aqui em cima aqui ó duas áreas de banho tá então já supri todas as necessidades básicas do jogo posso soltar a pausa eu não vou ficar pausando daqui para frente tá a gente vai deixar o jogo correr solto na velocidade normal para vocês sentirem como é que é o jogo mesmo que alguma coisa de errado tal não tem problema eu quero que vocês sintam como é que é o jogo na velocidade normal vamos soltar aqui pimba reparem que eles já estão solto aí na vida né mas não estão fazendo nada é porque que eles não estão fazendo aqui a gente precisa começar a determinar algumas tarefas para ela foram se lavar ali ó tá vendo foram se lavar os outros estão tudo esperando as coisas é que eu determine tarefas para eles aqui da lateral aqui ele mostra aqui ó necessário galhos eles crescem árvores aí eu vou clicar aqui com o botão esquerdo ele já vai me jogar ali embaixo ali para coletar galhos ó onde eu coleto galhos em arbustos né não tem galho aqui em árvores e arbustos mas eu acho que eu tenho que primeiro colher o arbusto mas tudo bem tá vendo nas árvores eu consigo coletar os galhos e eles já começam essa tarefa e aí conforme eu vou coletando galhos as minhas ideias aqui já começam a aparecer aí ele falou ali para mim ali ó por ter coletado ingredientes me liberou ali o estoque de ingredientes então se eu clicar nele lá ele já mostra que para mim é que eu posso começar a estocar meus ingredientes eu vou determinar essa área aqui por exemplo para estocar ingredientes e eles vão começar a trazer para cá todos os ingredientes que eu setar aqui tá e aí ele já liberou mais uma ideia essa parte do jogo é um pouco chata de que toda hora fica descendo aqui alguma coisa dizendo que você liberou algo tá mas infelizmente é assim tá e aí ele tá me falando ali vamos aqui no menu de ideias né eu liberei ali a pilha de galhos né se eu não me engano acho que é porque eu peguei 100 galhos tá e ele já mostra a receita para construir são 30 de tempo de trabalho de galho e 10 galhos ó então pilha de galho já aparece aqui ó e aí eu posso começar a colocar o galho os galhos em pilhas agora não precisa mais colocar dentro do inventário se eu for colocando aqui ó por exemplo quatro estoques de galho se não me engano vai 30 galhos em cada estoque e aí eles vão começar a estocar os galhos nessas pilhas aqui ó tá assim que terminar de construir você vamos ver como é que funciona o as pilhas dentro do do estoque lá tá vendo então aqui ó cada uma dessas pilhas aqui vai ser em galho se eu não me engano então é 24 600 galhos vão em cada uma tá é bem maior do que o estoque de deixar no chão reparem que a pilha de galhos ela não fica dentro do armazém tá conforme eu vou construir nas pilhas é como se fosse a prateleira no rio word tá é eles vai deletando o estoque só que a prateleira vai dentro do estoque né no rio mas tudo bem vocês entenderam tá e aí eles já começam a colocar os galhos lá vamos pegar agora pedra necessário pedras coletar pedras as pedras estão espalhadas pelo mapa tá tem pedras pequenas e pedras grandes ó começar a coletar aqui bastante pedra ó coletando pedras aí já mostrou ali que desbloqueou uma área de trabalho vamos clicar aqui ó aqui em objetos liberou a área de criação tá vendo tudo vai aparecendo um cadeadozinho aqui ó criação e área de trabalho eu clico aqui na área de trabalho e posso colocar ela aonde der ficar azulzinho ali para colocar ela por exemplo aqui ó é uma área de trabalho tá e aí eles vão trazer para cá para fazer essa construção conforme as prioridades quem é que tem nossa maior prioridade de construção vamos dar uma observada vou aqui em habilidades mais construção que aqui ó é a Catherine tem nossa maior prioridade de construção apesar dela ter um ponto só né ela vai construir antes de todo mundo caso é alguém não pegue a tarefa antes dela mas provavelmente vai ser ela que vai construir a Catherine tá entregando o material desbloqueou o piso de cascalho desbloqueou cerca de pedra solta vamos dar uma olhada aqui nas habilidades não desculpa nas ideias e aí ele tá mostrando ali para eu continuar evoluindo agora eu preciso da foice de pedra tá para foice de pedra eu preciso de galhos pedras e uma área de trabalho área de trabalho já tô construindo agora tá então só esperar construir lá lá construiu a Catherine construiu não foi a que a uma é Catherine a outra é Catherine a pronúncia é uma beleza né é uma Catherine essa aqui e essa aqui é Catherine Catherine e Catherine aí me lasquei nesses dois nomes agora mas tudo bem vamos lá aí liberando essa área de trabalho aqui agora liberou ali a receita de foice de pedra então eu clico aqui na foice de pedra tá e ele vai começar a fabricar uma foice de pedra eu posso também clicar nessa engrenagem azul aqui ó na lateral dela ele vai me abrir esse menu e aí eu vou falar para ele assim ó eu quero que no meu inventário tenha sempre três foices tá E aí ele vai ficar dessa forma ele vai ficar sempre refazendo o material conforme a necessidade deixa eu colocar aqui para fazer três logo de cara aí beleza a Elfran que a véia né a vovó já tá construindo ali beleza que mais que falta vamos aí nas ideias né eu tenho ainda mais algumas coisas para liberar aqui ó liberei o piso de casca liberei arbusto cerca tal mas eu ainda não liberei o que a parede de vime né com a parede a gente pode começar a construir paredes né só que se eu construir a foice depois eu posso construir é eu libero remover grama né vai liberar isso aqui para mim e vai me liberar aqui mais cinco receitas então enquanto eu não tiver a foice de pedra e enquanto eu não tiver remover grama eu não sei o que vem depois tá mas eu posso continuar pegando galhos tá e bagas também preciso pegar ó se eu não pegar baga eu não libero receitas também que eu preciso liberar tá então tá vendo que tem um maisinho ali na lateral ali então vamos pegar bagas também ó vamos lá menu de serviços aqui embaixo coletar bagas vamos coletar essas bagas aqui em volta aqui ó bimba eles vão começar a pegar bagas lá liberou o armazenamento de comida para tirar comida eles trouxeram um monte de pedra para cá tá eu posso remover aqui o que que eu não quero aqui por exemplo eu não quero rocha grande aqui ó eu tiro a rocha grande eu não permitir rocha grande aqui dentro aí aí eles não vão mais trazer para cá as rochas grandes vão aproveitar que eu liberei meu armazenamento de comida estoque comida e eu quero que eles armazenem a comida por enquanto aqui ó armazenar comida aqui ele mudou ali para 2 armazenamento apertar o x aqui para tirar vamos expandir esse armazenamento estoque comida e eu expando daqui para fora assim tá clicando dentro e puxando para fora agora eu tô armazenando minha comida aqui me apareceu uma nova ideia que é a seguinte depois de ter a foice eles aprenderam que a remover grama tá remover grama me dá acesso a maços de filaça talos de filaça feno maço de aveia e palha tá a palha é um dos recursos mais importantes do jogo tá acredito que do início até o fim então vamos colher palhas tá isso aqui ó tá vendo é grama tá então eu posso vir aqui nos serviços ó remover grama e puxar tudo isso aqui ó tá para começar a coletar tá mas isso aqui não é palha tá isso aqui é grama e eu posso também coletar os recursos aqui da beira do rio aqui ó dessa forma vão começar a coletar ó repare que eles vão cortando a grama e quando eles param de fazer determinada atividade é eles deixam a ferramenta no chão tá é possível fazer um inventário de ferramentas mas para liberar o inventário de ferramentas vamos ver se tá aqui nas ideias aqui ó vamos ver comida ó pilha de ingredientes pilha de comida não tá aqui ó então vamos continuar liberando aqui os espaços ó para eu liberar é todas essas receitas aqui embaixo aqui eu preciso de determinados itens ó então para liberar o junco eu preciso de 100 de palha para liberar maceração de filaça eu preciso de rocha grande que eu já tenho e talos de filaça tá a filaça pega na beira dos rios se eu não me engano aqui eu preciso de um de palha para liberar a fruteira para começar a armazenar as frutas no local mais reservado né e a debulhadora eu preciso de um de palha e galhos tá então eu só consigo continuar a evolução aqui se eu tiver palha tá e como é que eu consigo palha você consegue palha se eu não me engano é limpando as laterais dos rios aqui ou então clicando em qualquer um desses maços aqui por exemplo esse maço aqui ó de feno aqui se eu vier aqui ó e de deletar ele explodir ele desmontar ele vai virar 158 de palha pimba ela juntou com a outra palha que eu já tinha agora eu já tenho palha tá é essencial você fazer isso aqui no início porque te dá acesso a várias receitas agora eu posso produzir minha própria palha tá porque liberou para mim o a debulhadora aqui ó debulhadora liberada e com a debulhadora vou pôr ela aqui alguém já já vai vir construir com a debulhadora eu posso fazer várias receitas deixe só eles construírem aqui enquanto isso vamos continuar pegando o que mais vamos pegar um pouco mais de deixa eu aumentar esse inventário esse estoque aqui de ingredientes tá muito pequeno aumentar até aqui ó essa área tá a marcelo e essas árvores aí no meio do caminho não dá para tirar assim dá para tirar mas por enquanto a gente ainda não tem a tecnologia para isso ó construiu a debulhadora dentro da debulhadora eu tenho diversas receitas agora agora eu posso produzir as sementes do que eu quero plantar tá e posso produzir também a palha direto ali ó vamos colocar aqui para que eu tenha sempre sei lá mil palhas no meu inventário tá E aí eu coloco aqui tá tem que deixar a construção automática ligada aqui ó tem que manter a construção automática ligada e se eu colocar alguma fila de produção por exemplo aqui ó 25 25 e 25 de cada semente e eu quiser ficar repetindo isso daqui eu clico aqui ó repetir fila de construção se eu deixar esse botão aqui ligado e eu não tiver o suficiente para produzir essa semente de filaça a semente vai para o final da fila e ele tenta produzir a semente de feno assim por diante é isso que esse botão aqui faz tá é que mais que eu posso explicar aqui a respeito disso eu acho que basicamente basicamente é só isso Ah tá tem aqui ó o esperar até amanhã então por exemplo se eu tenho essa fila aqui e eu não quero ficar produzindo isso aqui o tempo todo eu coloco essa opção aqui ó espera até o próximo dia tá para toda produção e aí repete a fila novamente tá aí você pode colocar quantos dias você quer que fique parado aqui eu coloquei quatro dias tá mas eu não quero nada disso vamos tirar todas as receitas daqui tá vamos deixar aqui que eu quero talos de filaça filaça sei lá vamos colocar aqui uns uns 200 talos de filaça é grão de aveia vamos colocar 100 de cada aí beleza agora que eu tenho a palha eles já estão produzindo ali os materiais necessários vamos ver como é que estão minhas ideias aqui agora eu já tenho liberado aqui a receita de junco né que cresce na margem tá escrito ali em cima ali eu posso plantar junco agora maceração eu ainda preciso de talos de filaça para liberar e eu liberei a fruteira então vamos construir essa fruteirinha aqui para armazenar de maneira mais eficiente as frutas que eu peguei né eu tenho disponível dias de comida ali um né então ainda tenho mais um dia de comida garantido tá eles já estão produzindo sementes ali e tudo mais tá vamos continuar vendo aqui os ideais as ideias quer dizer ideais a debulhadora já foi feita e aqui eu comecei a liberar diversas coisas dentre essas diversas coisas o telhado de feno a parede de feno né e eu posso começar já a estabelecer o meu vilarejo né porque agora eu posso construir edificações né porta de palha parede de feno e telhado de feno tá ainda falta uma receita aqui ó que só vai liberar depois que eu liberar ali a maceração de filaça tá as sementes eu já tô produzindo e vamos dar continuidade aqui vamos lá vamos produzir mais feno para fazer as paredes né eu já posso começar o plantio também então se eu determinar por exemplo essa área aqui ó para plantar eu liberei aqui embaixo plantio tá por enquanto eu só posso plantar o junco ó tá onde é que o junco é plantado ele é plantado nas encostas lá tá vendo então eu posso vir aqui ó e plantar junco aqui tudo quem é responsável pela plantação vai ir lá e vai plantar lá o dod lá o dodgy o doggle a elfran tirou a pedra e plantou tá porque tinha pedra lá no local então ele teve que remover tá é deixa eu ver o que que falta para eu liberar as outras sementes aqui ó para eu plantar grama eu preciso de 50 sementes de feno por isso que eu não consigo plantar grama ainda tá então não tenho essas sementes ainda já mas já já eu vou ter coloquei aqui eles para cortar mais grama né enquanto eles vão cortando vamos observar aqui olha está aqui ele tem duas notificações dizendo o que que falta para produzir né quando mostra com a exclamação e ele tá dizendo que eu liberei ali uma armadilha de enguias tá clicando aqui a armadilha de enguia é a sua primeira fonte de alimentação é de proteína né alimentação animal é a sua primeira fonte no jogo que você pode realmente trazer alimento direto do para para ser cozido né então vamos colocar aqui aqui a armadilha de enguia tá ela precisa de 20 de palha e 5 galhos e 30 de tempo de construção ela é construída na beiradinha do rio aqui então vamos construir aqui umas três armadilhas ele tá pedindo mais galhos ó tá vendo eu não tenho galhos o suficiente então vamos aqui nos serviços e coletar galhos ó coletar mais galhos pronto pegando mais galhos aí eu desbloquei agora o fogão e com o fogão fogão podemos cozinhar as nossas enguias né as enguias não se comem cruas tá tem que cozinhar essa bagaça aí então vou clicar aqui agora no menu de fogão ele já tá liberado ali para construir o fogão precisa de 20 pedras 5 galhos e 5 de tempo de construção muito cuidado com essa área vermelha no entorno do fogão tá porque diversas estruturas no jogo que utilizam fogo elas soltam fagulhas em volta tá essas fagulhas elas encostarem em algum material que é inflamável esse objeto vai pegar fogo e dependendo da flamabilidade desse 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 objeto né vai sair se espalhando e vai queimar a sua vila inteira tá então toma muito cuidado com essa área vermelha em torno do fogo vamos colocar aqui ó para construir um fogarelzinho aqui temos ali todas as nossas armadilhas já disponíveis vamos setar aqui aqui elas para pegar em guias tá então vou colocar aqui ó para pegar cada uma pegar 5 em guia 5 e 5 eu vou repetir a fila tá toma cuidado tá com essas configurações aqui porque tem uma mecânica muito interessante que é essa área de pesca aqui tá vendo como isso aqui é um lago muito grande tá ele tem ali ó aqui ó pescando se vocês observarem aqui em cima aqui ó na área de de informações vou colocar aqui que aí dá para ver melhor nessa área aqui ó tem o pescando ali tá em 100 de 100 porcento ou seja o lago tá lotado de peixe o lago tá lotadão de peixe conforme a gente vai pescando tá vai diminuindo essa porcentagem então toma cuidado para não pescar demais e detonar com a quantidade de peixes do rio tá vai sempre olhando vendo como é que tá ou vai setando ali para não pescar todo dia tá você pode por exemplo colocar aqui ó a só quero que pesque hoje amanhã eu não quero que pesque mais então vou colocar em cada uma aqui ó que só vai pescar de novo amanhã tá então já fica disponível ali as enguias tá vendo tá aumentando ali a porcentagem tá em 23% e guias cruas assim que encher alguém vem retirar as em guias tá após a enguia crua tá disponível eu venho aqui ó na fogueira e posso colocar aqui ó em guia cozida tá 5 não vamos colocar aqui para fazer 20 tá e vou colocar aqui para que mantenha 20 no inventário dessa forma tá e vamos pôr para repetir espera até amanhã não deixa sempre repetindo aqui 20 em guias pelo menos por enquanto tá vendo ele tá pedindo ali em guia crua ainda não tenho tá apareceu mais uma receita que é a enxada com a enxada podemos cultivar o solo tá vamos lá enxadinha aqui ó vamos fazer umas cinco enxadas deixar disponível vou colocar aqui para deixar sempre disponível três enxadas dessa forma pronto já tá anoitecendo já eles estão indo dormir vamos aguardar o próximo dia tá a noite tá com enquanto eles estão dormindo se você acelerar o jogo é no momento agora estão em horário de descanso na verdade né mas eles já vão todos dormir já estão reclamando que dormiram no do lado de fora tá a partir do momento que todo mundo tá dormindo você pode acelerar o jogo e aceleração é muito mais alta enquanto eles estão dormindo só falta o dó de ir para cama né vou esperar pegar ele largar ali o material pronto aí o dó de se lavou ali se limpou foi no banheiro tá por enquanto eles ainda estão utilizando o banheiro no na água tá mas depois vai ter vai liberar uma latrina Zinha aí para gente ó todos estão dormindo a partir do momento que todos estão dormindo você pode acelerar o jogo muito mais rápido se eu clicar aqui no 3x aqui ó ele vai para 12 vezes tá no jogo normal a velocidade de aceleração é 4x tá mas como todos estão dormindo não tem ninguém executando tarefa ele vai para 12x se eu não me engano acho que eu já vi 16x acho que era um pouco acho que eu vi 16x viu mas tudo bem tá você pode colocar ali na velocidade máxima quando eles acordarem o tempo volta para velocidade normal pronto ó amanheceu dia 2 o tempo volta para aceleração normal e eles estão reclamando de várias coisas tá eu não cheguei a comentar não era para kathryn tá pegando o bebê no colo porque ela tá proibida disso né kathryn por que que você tá pegando o bebê no colo tá desabilitado e acho que deve tá acho que ainda deve ter algumas coisas erradas aí com as prioridades tá do jogo não era para ela tá pegando o bebê no colo não tá desabilitado para ela e tem a outra várias coisas para ela fazer antes disso mas tudo bem não vamos entrar nesse nesse mérito agora ó se eu clicar aqui ó tá desabilitado mesmo não tem o que fazer tá no última tarefa e tá desabilitado mas tudo bem é vou só comentar aqui antes da gente finalizar né a respeito das necessidades né e dos traços de cada um deixa eu pegar um que tenha traço aqui aqui ó o george por exemplo o george ó ele tá com o humor dele alto né de médio para cima ele tá médio o humor dele né é é o humor geral dele tá é a taxa de humor geral o quanto ele tá trabalhando a idade dele né quando chegar no final aqui ele morre de velhice tá a saúde ele tá bem de saúde bloqueou o sanitário já a gente constrói como é que ele tá de alimentação tá a água o sono o aquecimento tá o aquecimento é importante tá fazer uma salinhas limpeza fechadinha tal com janelas tá para manter eles bem aquecido roupas tá tem dá para fazer roupas também limpeza a limpeza deles tá muito baixa porque eles provavelmente estão fazendo cocô na calça é muito provável né o banheiro ali ó quando chega ali no final eles sujam a roupa né famosa baguncinha né social deles quanto eles estão conversando com os demais né na hora do descanso diversão o ambiente que é o ambiente geral em torno né que seria beleza né e a manta eu não sei o que que é essa manta aqui para falar a verdade tá faço a mínima ideia do que é isso aqui é aqui são os traços dele tá e aqui embaixo é o que está afetando ele no momento que quais são as aflições dele no momento tá as aflições podem ser positivas ou negativas no momento ele tá entretido tá próximo de uma lareira lá tudo tem status só tá vendo tá bem alimentado e aí vai mudando conforme ele vai mudando de ambiente tá aqui embaixo aqui então isso aqui é basicamente isso aqui na parte de baixo aqui eu posso mandar ele parar tudo aqui ele tá no modo de trabalho normal se eu clicar ele entre modo de trabalho extra então ele não descansa se eu clicar de novo ele entre modo só de diversão ele não trabalha e se eu clicar de novo ele volta para o modo de trabalho normal tá aqui do lado é o modo de combater incêndios e aqui na parte superior aqui é o que ele tá fazendo no momento né no momento ele está cuidando do bebê né e aqui embaixo aqui é uma configuração de portas tá com a gente ainda não tem porta eu não posso mostrar isso aqui para vocês mas são várias configurações de portas que tem níveis né portas portas que animais podem passar portas que convidados podem passar portas que somente familiares podem passar mas depois a gente entra nisso aqui com mais calma eu liberei opa pera aí aí pronto eu liberei ali a latrina tá avisando ali ó que eu preciso de mais banheiros ó então vou clicar aqui eu liberei a latrina né que ele está escrito ali como sanitário ainda vamos colocar ela tipo aqui de duas pelo menos ao colocar uma aqui e uma aqui ó tá é o fazer as necessidades ao ar livre tá causa constrangimento neles e eles ficam tristes então o ideal né é que tenha pelo menos uma paredinha em volta dos sanitários inclusive eu trocar esse sanitário um pouco mais para cima que eu vou fazer diferente isso aqui eu vou puxar esse aqui vai ficar aqui aí aqui vai ter uma parede aqui vai ser aqui ó aqui dois banheirinhos ali separadinhos para eles agora eles vão ter local aonde fazer suas necessidades e vão começar a produzir o fertilizante tá é a área em torno doc ter a mecânica interessante área no entorno do sanitário ela fica fertilizada tá então conforme eles vão usando o banheiro essa área em volta aqui inclusive a própria local onde tá o banheiro ela fica fertilizada tá então você pode utilizar essa área em volta do da privada ó 10 por cento lá de fertilizante tá vendo aumentou lá em cima lá se vocês olharem lá fertilizante se eu pôr para o lado tá vendo essa área aqui do lado tá zero por cento fertilizada então conforme eles vão usando o banheiro tá vai aumentando cada vez mais a fertilização do terreno e aí agora eu posso fazer o seguinte eu posso vir aqui em servir não em plantio ó área de solo e eu posso falar presa assim ó que are esse solo aqui em volta aqui ó arar o solo em volta para a gente começar a plantar algumas coisas aqui vai ter uma fertilidade maior porque é em volta do banheiro acho que eu posso fazer até um arado em volta aqui da própria área do dessa área aqui ó eu acho que dá tá assim tá lá eles vão começar agora nossa é aqui que beleza né vamos plantar em volta do cagatório tá certo é isso aí é idade média gente era isso aí o povo morria de cólera e não sabia por que tá explicado aí ó é isso aí e aí como eu comentei né é eles ficam constrangidos em fazer suas necessidades ao ar livre então o que que eu vou fazer aqui vamos até o menu de construção é temos duas paredes se eu utilizar cerca tá acerca também conta como né que não dá para ver lá dentro é você tem que ir para o pelo item mais barato né por exemplo aqui custa 20 de palha parede de feno a parede de vime custa 10 galhos acerca de vime custa 3 galhos e acerca de pedra tá custa 20 pedras então acerca de vime aqui é nossa melhor opção aqui né de entre aspas privacidade fechar aqui ó tá aqui depois eu vou tirar essas essas negócios daqui então vamos ir fechando aqui ó lá temos aí nosso primeiro ó vou ter que tirar esses dois daqui na verdade essa área de trabalho tira e essa debulhadora tira daqui também vou mudar eles de lugar vou colocar a área de trabalho mais para cá para cima colocar a área de trabalho aqui e a área e a debulhadora aqui eu liberei mais algumas coisas aqui por exemplo aqui na caça a engui eu já coloquei ali para fazer né já vai sair já as enguias já já é na área de roupas aqui ó maceração de filaça eu já posso fazer também isso é feito na beira do rio tá eu posso colocar aqui por exemplo essas áreas aqui ó um dois três ó a área de maceração de filaça eles vão construir e aí eu posso começar a meio que produzir um tecido rudimentar tá assim que eles construírem eu mostro ó já estão construindo cercadinho ali em volta tá não pode pôr telhado porque vai ser área de plantio né liberei aqui ó o machado de pedra tá então vamos até a nossa área de assim que tiver pronta área de construção já faço o machado de pedra só esperar ó talos e filaça liberou vem até aqui tá automaticamente eles já vão trazer ó tá lá trouxe a filaça e trouxe a pedra para construir e aqui ele vai colocar em cima de uma pedra lá tá vendo e ela começa ali a produzir progresso zero por cento tá é uma é para roupas tá isso aqui é para fazer roupas é como se fosse uma sei lá um é um tecido rudimentar alguma coisa nesse sentido é tipo entrelaçar palha eu acho que é isso tá acho que é tipo entrelaçar palha acho que aqui a gente tá pondo eu não sei se tá pondo em a pedra para secar ou se tá pondo a pedra em cima para molhar não faço ideia tá do que que é mas basicamente acredito que seja isso aí e quando você troca uma estação de trabalho de lugar ela mantém as receitas tá ela mantém todas as receitas então ele já veio aqui já tá produzindo ali tudo que tá na fila de produção tá para produção automática tudo acontecendo ali já então eles já estão fazendo tudo que é necessário lá vou fazer aqui o meu machado de pedra agora para gente terminar esse episódio pelo menos derrubando árvores né deixa eu fazer aqui uns 5 machado e vou continuar construindo o meu cercado aqui ó cerca de vime vai até aqui vai até aqui e até aqui certo e aqui agora eu vou fazer o que claro né vou plantar que que eu vou plantar aqui nesse solo eu poderia plantar plantar as bagas um buraco de coelho aqui ó buraquinho de coelho deixa eu a toca de coelho né tem mais bagas aqui em volta poderia plantar baga mas eu preciso da sementinha não tem mais muita baga aqui em volta não viu serviço coletar bagas realmente a tem ali ó é não tem muita baga em volta aqui não viu achei mais um pouquinho ali no canto ali superior beleza liberou ali a tarefa de remover arbustos e remover árvores tá lembrando que árvore removida em dois estágios tá ela é removida em dois estágios primeiro eles cortam a árvore e depois da árvore cortada eles removem o tronco tá como eu coloquei para construir em cima daqui ela já removeu a árvore e agora já tá removendo o tronco tá se eu não tiver alguma coisa para ser construída aqui em cima ela remove a árvore o tronco fica aí você tem que vir até aqui em serviços e colocar em remover tronco tá então são duas tarefas para remover árvore e remover tronco e vamos colocar uma portinha aqui que ele precisa entrar no banheiro portinha de palha aqui ó pimba e pimba pronto banheiro está privativo agora eu não sei se isso aqui é a melhor estratégia tá com é fazer a área de plantio em volta mas eu sei que vai subir na fertilidade já tá em 28 por cento aqui e aqui tá em 40 por cento esse aqui de cima aqui tá então é não sei tá dá para fertilizar por fora também tá depois você consegue pegar os cocô tanto de animal quanto o humano tá e fertilizar um solo específico eu já tenho essa função aqui não ainda não tenho né plantações eu posso plantar grama e junco tá eu ainda não posso plantar os arbustos pelo visto tem que colher mais arbusto mas beleza acho que deu para ter uma ideia geral aí do jogo tá eu vou ficar por aqui não episódio fica muito longo como vocês sabem meu primeiro episódio eu sempre gosto de dar uma destrinchada no início do jogo aqui para mostrar as mecânicas pelo menos básica né para caso alguém compre o jogo não fique completamente perdido né acho que aqui já deu para ter uma ideia geral zona do jogo espero que vocês tenham curtido se vocês gostaram né deixa aí o like deixe seu comentário fala se vocês querem que eu continue jogando esse jogo né que aí eu volto com ele a gente continua vendo como é que evolui nessa bagaça aqui lembrando que eu estou no segundo dia ainda tá todo segundo então como eu falei né os dias são lentos os dias são lentos beleza a gente se vê no próximo episódio se tiver valeu valeu falou